Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, corre, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e é claro, não deixa do que de me seguir lá no Instagram Que é o que? Arroba Lufra do Cunha Blog Gente, vocês já estão vendo aqui que a gente já tem um cenário aqui no estúdio, eu tô muito feliz Já tivemos, né, ou esse é o primeiro, não, esse é o primeiro, gente, esse é o primeiro que vai, né, ao ar no canal Aqui, já, né, oficial, nosso cantinho, eu tô muito feliz, vai vir mais alguns detalhes, talvez pra ali, ainda não sei Mas esse daqui vai ser um cantinho especial, onde a gente vai, né, gravar nossos vídeos de cabelo, talvez de maquiagem, né, de tudo Aqui praticamente, aqui é um dos lugares pra gravação aqui do estúdio Logo mais, né, já falando sobre o assunto, logo mais vai ter tour É, mas antes do tour vai ter alguns vídeos de decoração, tem muita coisa legal pra sair aqui pro estúdio E eu fico olhando e fico muito orgulhosa, gente, de verdade Então, tô muito feliz, esse cantinho aqui, a gente, com a nossa poltrona rosa, que veio pra cá Aqui temos a nossa almofada oficial no canal, né, luprado, luprado não, é, olá pessoal Que temos também xícaras e canecas, que eles também estão num lugar muito especial Só que eu vou mudar, vai chegar algumas decorações, então eu tô com um projeto muito incrível pra cá pro estúdio Que vocês vão acompanhar tudo, gente, mas assim, eu tô muito feliz com isso Aqui tá o meu criado lindo rosa, ele vai permanecer, eu escolhi ele pra ficar aqui Porque ele tem três gavetas, que isso me ajuda muito nas coisas, né, daqui do canal E aqui por enquanto tem esse, essa de decoração, que é esse arroba, né Mas vai ficar mais coisas aqui também, gente, esse espaço aqui vai ficar lindo Mas já está lindo porque eu tô muito orgulhosa Então só por isso, ó, já curte aí o vídeo, já se inscreve no canal Porque a gente tá crescendo bastante, graças a Deus Estamos, né, aprendendo, estou tentando fazer sempre o meu melhor E sempre evoluindo e sempre tentando trazer o melhor aqui também pra vocês Tanto de iluminação, imagem, de conteúdo, é claro Mas eu tô muito feliz e orgulhosa, então, né, queria agradecer Obrigada a todos vocês Gente, o vídeo de hoje é aqueles vídeos que a gente ama Que é de cuidados com o cabelo, né, com as nossas madeixas Vocês têm me perguntado bastante Então eu resolvi fazer vários vídeos de cuidados com o meu cabelo recente Vai sair um em breve de finalização completinha pra vocês, do jeito que vocês amam Mas um cuidado, uma rotina, assim, que eu tô tendo sempre com o meu cabelo Uma linha de produtos que eu tô sempre usando Porque meu cabelo, ele tá crescendo, tá super hidratado, tudo Só que isso, gente, é do cuidado contínuo que você vai tendo com o seu cabelo Então é muito importante não começar só e depois parar e achar que isso vai resolver Que tudo vai ficar lindo e maravilhoso, porque não vai, né Tem que ter um cuidado aí sempre com os nossos cabelos Então eu trouxe pra vocês, gente, pra me contar pra vocês Uma das linhas que eu tô apaixonada e que eu tô usando muito Eu já perdi as contas de quantas dessa linha aqui eu já usei Que é da linha Hydra, da Salon Line Salon Line, né, gente, pra quem não conhece Quem é que não conhece Salon Line, mas pra quem não conhece É uma empresa, né, maravilhosa Que vende os melhores produtos de cabelo, né Cacheadas, lisas, pra todos os tipos de cabelo E é uma marca, assim, gente, que é humana, sabe Eu falo que Salon Line é muito humana, sabe É uma empresa maravilhosa Que cuida muito bem dos seus funcionários De quem trabalha com eles Eu sou muito orgulhosa de fazer parte, né Pra quem não sabe, eu faço parte do projeto MIGS da Salon Line Então eu sou muito orgulhosa por todas as oportunidades, né Que a marca tenha me dado E além de ter os melhores produtos de cabelo Eu já perdi as contas Eles têm essa linha Hydra Que é essa daqui, mas tem muitos É... Shampoo e condicionador dessa marca aqui, Hydra, deles Gente, esse daqui que eu tô é o Hydra Coco Que é... Eu tô com shampoo e condicionador Inclusive, as caixinhas eu acho que eu já joguei fora Que lá no Instagram tem um vídeo de comprinhas Onde eu mostro pra vocês os produtos que eu comprei pra cabelo Porque eu tava louca E esses daqui fazem parte também, né Do que eu comprei Então os preços também tem tudo, gente Corre lá no Instagram Porque lá tá... Se não me engano, tá no IGTV Mas tá bem completinho também E esse daqui é um kitzinho que vem O shampoo e o condicionador O preço é maravilhoso Não vou saber agora de cabeça Mas corre lá que tem no Instagram E ele promete nutrição profunda Eles são pra cabelos cacheados e crespos Leite de coco, colágeno, vegetal e sem sal O que que ele promete aqui pros nossos cabelos? O shampoo hidra, coco limpa e ao mesmo tempo hidrata E nutre profundamente os fios Garantindo saúde e brilho ao cabelo Isso é o que a gente quer? É o que a gente quer e o que a gente precisa, né gente Pros nossos fios Estar cuidando, hidratando, reconstruindo Nutrindo o nosso cabelo é muito importante Então, quando acaba um shampoo e um condicionador Eu já corro pra comprar outros produtos da mesma marca da Salon Line Mas eu vou mudando Eu sempre não fico no mesmo Que nem, vai, eu tô usando loucamente apaixonada Esse daqui da hidra de coco da Salon Line Acabou, eu vou pegar outro de Salon Line Vou usar também porque assim O meu cabelo, o que que eu sinto no meu cabelo? Gente, o meu cabelo ele vai se acostumando com o produto Então se eu ficar, tipo, mais de três meses Só com o mesmo produto no meu cabelo Ele não vai pegando mais forma, digamos assim, sabe? Ele se acostuma com o produto e parece não ter mais resultados bons, sabe? Então eu gosto de ir intercalando Então, vai, essa semana eu tô usando hidra coco Na próxima semana eu talvez use o SOS Bomba Ou a linha Maria Natureza Então eu vou intercalando assim E depois que eu comecei a fazer isso Foi onde eu comecei a sentir o meu cabelo crescer Ficar mais hidratado e principalmente com vida, sabe? Com aquele brilho Coisas que eu amo da marca Porque como eu gosto de estar sempre mudando assim, né? Dos potinhos Não da marca, gente Dos potinhos Eu fico assim Como que eu posso explicar? Eu fico assim É... Tranquila Porque Salon Line já é uma marca que eu confio E eu sei que os produtos são de qualidade E os produtos são muito bons Eu posso confiar de olhos fechados Não é uma marca nova Onde eu usei, testei um produto E eu gostei E aí ir lá, comprar outro produto Gastar o meu dinheiro E o produto não ser bom Então com Salon Line eu não tenho esse medo Porque se eu... Todos os produtos Que eu comprei pra caixas pro meu cabelo Eu amei todos Então assim, eu tenho certeza Que qualquer produto que eu for testar Por mais que não tenha lá o resultado exato que eu esperava Mas no meu cabelo eu tenho certeza que vai ficar bom assim, sabe? Pode não ser o meu preferido Tipo, a gente sempre tem um produto preferido, né? Gente, o que que aconteceu? A câmera descarregou E eu vou terminar de gravar o vídeo pelo celular Se vocês, né, notarem alguma qualidade Que tenha baixado alguma coisa assim Tipo, porque eu saí da câmera E estou no celular agora Pra gente poder... Eu não tinha visto que ela tava descarregando Porque eu deixei ela Eu acho que eu deixei E não afirmei o carregador Ou seja, ela não carregou Mas nós vamos terminar então Aqui no celular Como eu tava falando pra vocês Então Salon Line é Uma das marcas que eu confio De olhos fechados assim, né? Se eu precisasse, eles lançarem um produto E eu ficar com vontade de comprar Já comprar, eu sei que se ele não for o meu favorito Ele não vai danificar o meu cabelo E aí, tendo dito tudo isso Eu estou usando essa linha aqui deles de Hydra E eu tô assim, apaixonada, gente É uma das coisas maravilhosas Que é de coco E eu sou apaixonada por coco Só que... Lu, por que você tá gravando então esse vídeo deles? Você já falou bastante sobre esse creme de Hydra Vai no Instagram também Mas, gente, eu queria colocar algumas observações aqui sobre ele Porque desde quando eu comecei a usar certinho Esse daqui e esse Eu senti que o meu cabelo Ele ficou mais nutrido Sim, mais nutrido Mais brilhoso Eu posso ser, né? Todo o conjunto dos produtos que eu já uso deles Mas específico Ou no banho, né? Sempre lavando o meu cabelo Com esse shampoo e esse condicionador Eu tô sentindo o meu cabelo Bem mais maleável Brilhoso, sabe? Eu tô muito feliz Antes de eu, né? Vir ficar falando mais Eu quero mostrar pra vocês Como que eu lavei, gente? No banho mesmo Rapidinho, sabe? Naquela correria Que às vezes a gente nem tem tempo De ficar massageando muito Esses são os dias De eu lavar meu cabelo, viu? É bem assim, não é? Nossa, muito tempo É claro que no final de semana, né? A gente, né? Tem aquela folguinha maravilhosa E a gente cuida com mais calma Do nosso cabelo Mas durante a semana É assim, naquela correria E aí eu gravei Eu quero mostrar pra vocês Vou passar aqui rapidinho Eu quero mostrar pra vocês 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 Vocês viram aí, né? Pessoal Então, eu lavei como de costume Mesmo meu cabelo Todo mundo tem o seu jeito de lavar O seu cabelo Tem os seus cuidados Por mais que eu tenha tentado mudar O jeito de lavar meu cabelo Esse que eu mostrei pra vocês É o jeito que eu sempre lavo O meu cabelo E dá certo pra mim Eu vou massageando assim Vou colocando bastante shampoo Na cabeça mesmo Porque eu gosto de sentir Realmente a limpeza Pra mim o cabelo tem que ir, né? Eu sentir a limpeza E depois eu vou trazendo Pro resto do comprimento do cabelo E eu sempre, gente Lavei meu cabelo assim Pela minha vida toda Por mais que eu já tentei mudar Alguns jeitos de lavagem Que eu vi que talvez Seriam melhor Mas pra mim não resolve muito Então eu mostrei O que realmente eu faço, né? É assim que eu lavo meu cabelo E eu tô sentindo realmente Algumas mudanças no meu cabelo E eu tô amando esse brilho Essa maciez Não sei se vocês conseguem Ver literalmente pela câmera Mas ele tá muito brilhoso Ele tá muito maleável, sabe? Hidratado, nutrido E, gente Acompanhe bastante Todas essas dicas Porque essas dicas São as que São os resultados Que tá dando, sabe? Então eu queria Claro que eu não iria Deixar passar aqui no canal Pra falar pra vocês Do quanto essa linha aqui, ó Ela é maravilhosa Então eu vim aqui Vocês estavam me perguntando bastante Eu vou mostrar bastante também agora, né? Quais são os que eu uso E eu adoro ter esses vídeos, assim De cabelo com vocês Porque vocês viram que não é uns videozinhos Já rotulado Ai, não, vim falar Não, vim falar mesmo Do que eu usei Do... Falar da minha maneira De... Do que que eu achei, né? Deles E é assim Eu sento aqui E vou falando Já direto com vocês Já como papo de amiga Eu falo o que eu sento aqui Pra dar dica pra vocês Da mesma forma que eu sento Pra conversar com uma amiga E pra falar sobre os produtos Que eu tô usando E que a gente vai compartilhando E é exatamente isso, pessoal É exatamente o que eu quero que seja E o que eu quero que continue sendo Aqui no canal Esse papo De eu sentar aqui E compartilhar com vocês O que eu tô usando de verdade O que eu gosto de verdade Falar sobre os produtos O que eu penso de verdade E não ficar rotulando Bajulando Fazendo muita coisa, não Eu quero sentar aqui E ser eu Sabe? Ser eu já Já sentar Já contar Já A gente tem tanta intimidade Já, eu falo Que eu já sento aqui Já começo a ir falando Como se a gente já tivesse Ficado amanhã Todas juntas E já naquele bate-papo Sabe? Porque realmente É isso que eu quero que a gente seja Que seja aqui o canal Que seja sobre trocas de verdade Então eu espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Um grande beijo Da Lu Fiquem com Deus E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau